Olá a todos! No vídeo de hoje, iremos fazer um rápido tutorial passo a passo de como fazer a instalação da biblioteca do app Blink na IDE Arduino. Eu sou o Jemerson Marques do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! A pasta que contém a biblioteca do Blink que você irá baixar é essa. Mas vamos fazer o passo a passo. Abra o navegador de sua preferência, copie o link que está na descrição desse vídeo e cole no seu navegador ou clique direto. Após ser direcionado para a página desse post, clique aqui no link para baixar. Você será redirecionado para o GitHub na página oficial do Blink. Essa é a versão atual na data dessa postagem, que é a versão V0.6.1. Desça mais um pouco e você vai ver a primeira opção, Blink Underline Release V0.6.1.zip. Clique nela para baixar. É um arquivo pequeno, será bastante rápido. Como eu já tinha baixado, ele mostra esse número 1 entre parênteses. Logo após ter feito o download, você terá essa pasta zipada. Vejamos que é idêntica a essa que já tinha baixado. Vamos abri-la. Logo após abrir, terá duas pastas distintas. Uma pasta Libraries e a outra Tools, ou em português, Bibliotecas e Ferramentas. A pasta Tools tem três pastas dentro e a Libraries tem quatro pastas dentro. O que precisamos é identificar onde estão as pastas das bibliotecas da IDE Arduino em nosso computador. Nós aconselhamos você a localizá-las na própria IDE Arduino, pois às vezes instalamos outras versões e muitas vezes ficam várias pastas com os arquivos da IDE Arduino. Então abra a IDE Arduino, vai em Arquivos, Preferências. Aqui onde tem o local do Sketchbook. Copie esse endereço pressionando as teclas Ctrl mais a letra C, pois não temos a opção de fazer com o mouse. Logo após, abra o Windows Explorer, ou meu computador, como queira. Cole o endereço que você copiou na caixa de diálogo do navegador do Windows. Como estamos vendo, esse é o endereço. Pressione a tecla Enter ou clique nessa setinha para a direita no final da caixa de diálogo. E essas são as pastas de arquivos da IDE Arduino. Iremos precisar de fazer duas cópias em duas pastas diferentes, pasta Libraries e pasta Tools. São essas duas que iremos utilizar. Vamos separar as janelas para facilitar a visualização. Na pasta que você baixou, abra a pasta Libraries e copie os quatro arquivos que vêm dentro dela para a pasta Libraries, ou bibliotecas, da sua IDE Arduino. Muito obviamente, ele vai pedir-me para substituir, pois já tenho essa pasta copiada. Não há problema algum, eu vou substituir. Certamente, na sua, não aparecerá isso. Ele pede permissão de administrador para continuarmos as cópias. Vamos conceder. Mais uma vez. Mais outra. Mais outra. Selecione essa caixa de diálogo para ele fazer os mesmos passos para todos. Fica melhor. Como podemos ver, ele copiou as quatro pastas. Então, vamos agora para a pasta Tools. Copie as três pastas que estão dentro da pasta Tools. Vá na pasta Tools da IDE Arduino, ou a pasta Ferramenta, e copie os três arquivos. Novamente, como já tenho, ele vai pedir para substituir. Não há problema, vou substituí-los. Como podemos ver, são os três arquivos copiados na pasta Tools. Então, retificando. Na pasta Libraries, copiamos quatro arquivos. E na pasta Tools, copiamos três arquivos. Vamos reiniciar a IDE Arduino. E vamos ver se está tudo ok. Vamos em Ferramentas. Aqui está o Blink. Então é isso, pessoal. Peço-lhes que visite nosso site. Se inscreva nas nossas redes sociais. Dê o seu like. Compartilha. E se essas informações te ajudaram, compartilha para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. Nos vemos nos próximos vídeos. E que Deus lhes abençoe. Shalom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho